É o barca na batida, neguinho, que nem diria Nordestino, chefe, coringa, desacredita não Viajei pra São Paulo pra fuder a paulistana Cheguei lá em Guarulho, várias nuvens, muita lombra Peguei o táxi pro jardim Imperadã Fui lá na goma dela e o clima esquentou A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sul selvagem, coisa de imamê A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sul selvagem, coisa de imamê Só tu paki, 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 puri, 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 puri